Eu vim porque eu sempre participo dos desfiles, né, 7 de setembro. Eu acho que isso é civismo, independente de questão ideológica. Minha profissão também me faz entender a importância da gente compreender, entender a história, né, e estar participando, passar de geração. E hoje é muito emocionante pra mim porque eu me lembro que quando pequena, eu via os desfiles sempre com o meu avô, né. E meu avô hoje é falecido, mas eu tô aqui também por ele, porque eu falava assim com ele, um dia eu vou à Brasília e vou ver o desfile. Então pra mim é emocionante estar aqui, nesse momento, né. E também como parte de algo que eu lutei, né, porque eu acredito que esse ano o desfile 7 de setembro teve um marco muito grande pro povo brasileiro. Eu acho que foi um tema que é necessário, né, primeiro porque fala sobre a questão da união, é um dia de todos os brasileiros, independente de qualquer coisa, paz, o que a gente precisa, a gente busca, né, e a soberania do nosso país, porque a gente sabe que o nosso país ele é lindo e ele é de todos os brasileiros. Então hoje esse dia tá lindo, tá perfeito pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.